No caminho correto Jesus disse, se quer encontrar Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Louvado seja o nome de Jesus Ou seja, você quer encontrar o Senhor Você quer encontrar a salvação Encontre-se com Jesus de Nazaré O autor e consumador da fé Zaqueu sobe na árvore E ele não estava sabendo que Jesus estava vendo ele Assim como mais da metade da humanidade Não está sabendo que os olhos de Deus Estão sobre eles O Zaqueu sobe na árvore E no seu pensamento, na sua lógica Ele diz que o Senhor vai passar debaixo dessa árvore E eu vou conseguir ver ele Ele nem vai me notar Ele nem vai perceber que eu estou em cima dessa árvore Enganto e equivoque de Zaqueu Porque tem muitas ocasiões Que o homem chega em um certo lugar dizendo O Senhor não vai me ver Ninguém vai me notar Não vou ser encontrado Mas ele está sendo rastreado pelo Deus de Israel Que os seus olhos são como duas tochas de fogo E a Bíblia diz que não há nada debaixo da terra Não há nada dentro do oceano Não há nada em cima das estrelas Que os seus olhos não possam contemplar O Zaqueu está muito bem à vontade em cima da árvore Enquanto muitas pessoas estão no dia de hoje Em cima de uma árvore Esperando Jesus passar É uma árvore da vida É uma circunstância que ele bebe no cotidiano É uma frustração com a sua família É querendo viver pela lógica Pelos seus ideais e encontrar a Cristo Mas se ele não andar E se ele não for através do Espírito Santo Não há como o homem encontrar a Jesus O Senhor